Eu vim de novo Eu vim doente Eu vim de novo Eu vim doente Vamos lá, quero ver, quero ver Quem souber pode mandar aí, pode mandar É isso aí Gnobos não fumam cigarro Cigarro só verde e amarelo Gnobos fumam baseados Embaixo de seus cogumelos Gnobos fumam baseados Gnobos amarelo Gnobos amarelo Obrigado.